Esta imagem dos veículos parados antes da prova já dá uma dimensão do tamanho do evento. A quarta edição do desafio 4x4 em Poços reúne nesse final de semana pilotos de várias cidades brasileiras. Somos num total lá mais ou menos de 100 jipes nosso grupo lá de Sertão Z. Hoje aqui nós estamos representando nosso Sertão Off-Road em média de 20 jipes mais ou menos. Temos como nosso presidente o Clodoaldo e participo de todos os passeios que tem por aí, Serra da Canastra. Agora viemos a convite do Caio participar aqui do desafio, que eu acho que nós vamos amanhecer o dia aí, estão falando, né Caio? E vamos conhecer essa trilha aí. A concentração dos jipeiros e gaioleiros foi na região do Marco Divisório. Dali eles tiveram que percorrer uma trilha em área rural. No meio do caminho, muitos obstáculos para superar. A chuva que caiu na cidade de ontem para hoje foi um ingrediente a mais. Os pilotos aprovaram esta ajudinha dos céus. A gente veio de Mococa, está ajudando o Caio na organização desse evento aqui, já faz uns seis meses que a gente está abrindo essa trilha. Deus ajudou, choveu pra caramba, então vai ser uma trilha bem desafiadora. Ela é um nível pesado, o pessoal de Ribeirão Preto veio com a gente, o pessoal de Sertãozinho, a Jardinópolis, tem o pessoal de Itajubá. A gente está com uma turma bem grande aí, a expectativa hoje é diversão. A luta para superar um terreno irregular e cheio de pedras é o que move essas pessoas, que apreciam esse tipo de veículo e são também amantes da natureza. Entre os participantes, algumas mulheres também marcaram presença. Você acaba formando grupos, conhecendo pessoas diferentes, ainda mais hoje que a gente veio aqui para a Poço de Calda, então você conhece um monte de gente diferente. É gostoso e vai ficando uma união, o pessoal acaba se juntando tudo, sempre, isso é muito bom. Legenda Adriana Zanotto